Olá pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez por nos acompanhar aqui no canal. Hoje vamos mostrar e falar sobre a reta eletrônica, sobre as funções, o que é cada botãozinho desse aqui na reta eletrônica. Muita gente me pergunta, Rogério, eu gosto muito da reta eletrônica, é uma máquina silenciosa, tem código de linha, isso e aquilo, mas eu me confundo com o tanto de funções que tem na máquina reta eletrônica. Hoje vamos esclarecer o que é cada uma dessas funções. Para não ficar muito maçante, vamos direto ao ponto. Vamos começar aqui pelas funções que são mais simples. Aqui a gente vai ter o controle de velocidade, tartaruguinha, vamos reduzir a velocidade. Essa máquina aqui vai começar em 200 pontos por minuto. Então aqui vai ser esse número, essa centena aqui, vai ser referente a velocidade, pontos por minuto. E o coelhinho, essa máquina aqui, você pode alcançar ela até 4 mil pontos por minuto, né? Uma velocidade de quem costura em produção aí, ó, 3,5, né? Quem vai costurar em ateliê, uma velocidade de 1.500 pontos, que é a velocidade que eu vou fazer a demonstração aqui agora. Então a gente vai fazer em 1.500 pontos por minuto. Então aqui explicando já o controle de velocidade. Agora pra que que serve essa setinha aqui, ó, que ela é curvada, né, pra cima. E ela aparece aqui no painel, ó, ela aparecendo ali no painel. Vou apertar ela aqui pra ela sumir do painel. Sumiu. E agora ela apareceu. O bom é sempre estar com essa tecla aqui acionada. Ela serve pra te dar rampa de aceleração. Ou seja, os dois, três primeiros pontos que a máquina for fazer, ela vai fazer esse ponto mais lento. Não vai começar na velocidade total dela. Vai fazer um pouquinho abaixo da velocidade pra poder dar uma boa amarração do ponto. Então é legal sempre manter essa tecla aí acionada, tá bom? Agora vamos pra essa tecla aqui de baixo. Essa aqui que tem a função aqui, ó, tem o desenhinho da agulha, né? Pra mostrar essa tecla aí bem, eu vou até colocar o material aqui também embaixo da máquina. Olha pra que que ela serve. Vou apertar essa tecla, ó, lá, ó. Mostra o que a máquina tá fazendo aqui, ó. Ó. Agulha desce, agulha sobe, agulha desce, subiu. Apertei o botão, desceu, apertei o botão, subiu. Ou seja, ela é só pra dar um pulso, né? É um pulso na agulha. Isso aqui não é pra fazer ela só parar embaixo, é só em cima. É só pra dar um pulso mesmo. Em vez de você levar a mão até o volante, né? Em vez de você posicionar aqui a mão no volante pra agulha subir ou agulha descer, você tem essa possibilidade tanto aqui, na parte do painel, quanto aqui na máquina, tá? A maioria das retas eletrônicas vai ter dois botãozinhos. O primeiro aqui é o da agulha, ó. Ó, vai fazer isso aí mesmo, ó lá. E desceu. E o de baixo vai ser retrocesso, vamos falar dele logo em seguida. Então, pra isso que serve. Agora, esse outro botãozinho aqui, vai ser dois, vão ser parecidos. Mas, não tem problema que você logo, logo, você assimila muito bem essa parte. Esse outro é justamente a parada de agulha dela. Olha lá. Aparece aqui no painel. Ó lá. Ó lá, tá vendo? Esse tracinho aqui é a agulha. A agulha ficou pra baixo do tecido. Agora, a agulha ficou pra cima do tecido, lá no painel, ó. Então, vamos ver. A agulha pra cima do tecido, vamos ver como é que ela fica aqui, ó. Então, parei, agulha pra cima. Costurei, parei, agulha em cima. Pra isso que serve. Vamos apertar o botão lá, deixar com a agulha embaixo. Vamos ver a diferença agora. Agora, pressionando o botão, aqui aparece sempre pra baixo do tecido. Vamos ver como é que ela fica agora. Olha lá. Costurei um pouquinho. A agulha embaixo. Mais um pouquinho. A agulha, ó. Embaixo. Sempre embaixo, tá? Essa é uma melhor função, né? A maioria dos costureiros, costureira, faz dessa função. Por quê? Na hora de virar o tecido. Virou o tecido, a agulha vai estar lá embaixo. Você não perde, né? Onde está o material, a sua costura lá. Tá bom? Vamos pra próxima função dela aqui. Então, tem essa outra função aqui, ó. Essa função é do calcador. Olha o desenho do pezinho, tá? Com a setinha pra cima e pra baixo. Ele aparece lá no painel, ó. Ó. Ele acionado, desligado. Com ele acionado. Rogério, o que que é isso? O que que isso tem a ver com a máquina aí? O que que ela me proporciona, né? No meio da costura, quando você for parar. Mostra aqui agora o pezinho. Eu vou costurar. Quando ela parar pro pezinho embaixo. Olha lá, ó. O pezinho vai subir automaticamente, tá? Sem acionar a joelheira, sem acionar a alavanca. Somente parando de costurar, ela já vai levantar. Ó. O que que isso aí tem de benefício? Você tem uma maior produtividade na hora de você virar a peça. Olha lá. Ó. Virou a peça, ó. Olha lá. O pezinho vai ficar parado em cima. Então, você tem o maior controle. Você não precisa ficar acionando a joelheira. E nem a alavanca. Ela vai parar sozinha lá. Se você parou a costura, ela já vai levantar o pezinho. Vamos ver a próxima função, que é parecida com essa. Vai ser a função calcador e corte de linha acionado. Olha lá. Aparece aqui no display. Olha lá. Vai aparecer agora ali, ó. Desenho do pezinho e uma tesoura. Ou seja, após o corte, você finalizou a peça, finalizou a sua costura. Fez o corte, calcador vai ficar permanecido em cima. Vai permanecer em cima. Vamos fazer um teste aqui na máquina pra gente ver. Como é que é bem na prática isso daí. Então, eu tô costurando. Parei aquela função, né? Agora vou dar o corte. Vê o corte, olha lá. O pezinho vai ficar parado sempre em cima. Pra isso que serve. Ó. Pra isso que serve. Vai ficar parado em cima lá. Tá bom? Vamos lá pra nossa próxima função. Eu gosto sempre de explicar pra que servem essas duas teclas aqui embaixo. P e S. P é de parâmetro. S é de selecionar e salvar. Então, quando eu acrescento P. Vou apertar P aqui, ó. Mantenho ele pressionado. Vai sempre estar entrando em parâmetro, né? Parâmetro 1, parâmetro 2. É mais parâmetro técnico aí, né? Não tem necessidade de mexer. Aí, se eu pressionar de S e selecionar esse parâmetro 1. Ele vai mostrar a velocidade máxima da máquina, ó. 4 mil pontos. Eu posso vir aqui e diminuir. Tá vendo? É mais pra isso daqui. Mas não tem a necessidade que você já vai controlar pelo coelhinho e a tartaruga aqui, né? Controle de velocidade pra mais ou pra menos. Então, selecionar e salvar. Então, como eu selecionei, agora o S aqui pra sair, né? Ó lá. E o P mais uma vez. Aí, ó. Prontinho. Voltou pro modo de costura normal. Agora, vamos entrar numa função, né? Que é a mais fácil que eu acredito. É a mais fácil de todos. A tesourinha. Que é justamente o corte de linha. Ela aparece ali no display. Ó. Apagou lá no display. Então, pressionou a tesourinha. É justamente o corte de linha. Finalizou a costura. Ela vai cortar a linha. Vai ter serviços que, no caso do Quilt Livre, que é bom trabalhar sem a tesoura. Aí, você pega e tira ela aqui. O restante, a maioria deles, você vai trabalhar com a tesourinha. Tá bom? Agora, vamos explicar aqui o que é o retrocesso inicial automático. Ele vai estar simbolizado, né? Por essa tecla aqui. Se a gente for reparar, ela aparece lá no display. Primeiro vai aparecer o Bzinho. Ó lá. Agora, o retrocesso simples. A e B. O que é isso, né? Ó lá. É retrocesso duplo. Vamos ler. Então, vamos lá. O A seria o ponto pra frente e o B o ponto pra trás. A gente pode ver que tem um A aqui, ó. Um A, um B, um C e um D. Sempre mostrando. E o A tá número 3, o B também tá 3, o C tá 3 e o D tá 3. O que que é isso? É justamente a quantidade de pontos do retrocesso inicial. Então, ele vai com 3 pontos e volta com 3 pontos. E quando a gente finalizar a costura, vai estar lá também, ó. O C e o D. Então, pressionando aqui, ó. Retrocesso final. O C e o D, ó. Retrocesso duplo. Sem retrocesso. Automático. Meio retrocesso, né? Que aí ele só volta com C. Retrocesso simples final. E retrocesso duplo final. Aparece lá no display. Então, sempre trabalhando a maioria das vezes com o retrocesso final também simples. Retrocesso inicial simples. Fiz até uma folhinha aqui. Mostra aqui a folhinha aqui pra gente, ó. Então, na costura do A, o ponto ele vai vir pra frente, tá? Iniciando. No B, é o ponto que volta. Então, quando você faz o AB, ele vai fazer isso aqui, ó. Você iniciou com A, ele vai voltar, vai finalizar com B. Ok? Aí no C e no D também. Você finalizou a costura, vai voltar com C. Aí pra frente com D. Então, retrocesso final tá aqui. Vamos ver na prática o que que isso é. Vamos ver na máquina costurando. Então, vamos lá. Então, a gente iniciou a costura. Agora que ela já tá selecionada com o retrocesso inicial e final. Com três pontos. Então, finalizei. Ok. Pode contar aqui, ó. Levanta a câmera pra gente mostrar aqui, ó. Ó lá. Retrocesso inicial, um, dois, três pontos. Retrocesso final, um, dois, três pontinhos também. Então, é isso daí que serve, né? Então, vamos fazer agora o teste aqui com retrocesso duplo inicial. Inicial duplo e final duplo. Como a gente fez com três pontos, vamos fazer com dois pontos, tá? Aqui é sempre interessante você manter a mesma quantidade de pontos. Tanto no começo, quanto no final. A não ser que a sua peça, peça mais retrocesso no início. Aí você pode colocar até quatro aqui. No finalzinho, dois. Mas o bom é sempre deixar o A e o B com o mesmo número. O C e o D com o mesmo número, tá? Se você quiser mais retrocesso no início, ó. Por exemplo, deixar quatro aqui, ó. Tem que ser quatro e quatro. Tem que casar o parzinho. Aí no final, dois e dois, tá? Vamos fazer um teste desse jeito aí mesmo. Vamos lá. Com ele duplo. Vamos ver? Vamos lá, então. Iniciando. Olha lá, fez duplo. Então, olha lá que legal. Máquina inteligente. Ela fez quatro pontos aqui no início. Um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos. E aqui no final, só dois. Um, dois. Então, pra gente tirar essa dúvida aí do retrocesso inicial e final, ok? Agora, vamos pra próxima função dela. Esse T aqui, eu vou pular porque ele é de configuração, tá? Referente à parte de corte. Então, vamos pular ele. A parte do E aqui, da programação no E. O que que vai ser esse E? Esse E vai ser justamente quando você quer uma costura reta, uma simples. E você vai fazer todas as peças com as mesmas quantidades de ponto. É só uma costura. Então, você vai ter duas casas que você pode ir até 99 pontos, tá? Olha lá. Até 99 pontos você consegue fazer. Vou fazer uma simulação aqui. Eu vou colocar... Vou colocar 20 pontinhos pra gente ver como que é isso. Então, tá com 20 pontos. Ela vai fazer uma costura reta com 20 pontos e vai parar. Eu vou pressionar o S aqui. Pressionando o S, a gente vê como que tá o retrocesso dela, tá? Então, retrocesso inicial, retrocesso final. Tá com o número 2 em A, B, né? Retrocesso inicial. Em C, que é o retrocesso final, também tá 2 e 2. Então, o que você configura aqui, não vai pra sua costura livre e nem altera as outras costuras, tá bom? O que ficar configurado aqui, vai ficar mesmo você desligando a máquina e ligando depois. Vai salvar essa configuração pra esse tipo de costura aí. Então, a gente tá fazendo um teste aqui. 20 pontos. Vamos ver se ela vai fazer os 20 pontos mesmo. Colocar aqui embaixo da máquina. Vou iniciar. Eu vou manter o meu pé até embaixo e só vou soltar quando ela terminar. Então, ela vai sempre começar com o retrocesso inicial. Ó, terminou o final. Se a gente contar aqui, aqui eu tenho 20 pontos exatamente. Essa costura aqui, 20 pontos, né? Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar 6 pontos que fica mais fácil da gente poder contar. Vou colocar meia dúzia aí. Pronto, meia dúzia de pontos. Agora, eu vou fazer o teste aqui com ela. Pronto, ó lá. Ficou mais fácil da gente contar. Então, a gente tem 2 aqui no inicial, 2 no final. Dá 4, mais 1 e 2 pontinhos. Ó, 6 pontos exatamente. Beleza? Então, é pra isso que serve. Vamos ver a parte do quadradinho. O interessante aqui, antes de continuar, você percebe que a máquina, ela é inteligente. Ó lá. O A e o B é retrocesso inicial. O C e o D é retrocesso final. Então, na costura programada, ela vai sempre começar do E. Ó lá, ó. Aqui, como vai ser um quadrado, ó lá o desenho, né? O desenho da imagem, vai ser um quadradinho. Então, 4 lados, vai ser E, F, G e H. Então, temos aqui o primeiro lado. Ó lá, estou com o número 21. Aqui também, vai até 99 pontos, né? Aí, eu coloco quantos pontos eu quiser aqui. Vou colocar 20 pontos. Segundo lado, F, vou deixar com 10 pontos. Aí, eu venho pressionar o S, ó. Tá? Aí, 20 pontos, 10 pontos. Ó lá, ó. Número, a letra G, a letra H. Se eu pressionar S mais uma vez, vai pra retrocesso inicial, retrocesso final. Aqui também está com 2 pontos. Mas, eu posso deixar com 3, tá? É que eu vou deixar com 2 aqui, que fica melhor da gente poder operar a máquina e mostrar aqui, né? Como que ela vai ficar. Então, aqui, ó. Estou com os calculadores acionados aqui, ó. O bom nessa função aqui, é deixar justamente o calcador, né? De parada da agulha, ele levantado, ó. Parou a agulha embaixo, o calcador ele vai subir. Então, vamos dar uma olhada como é que ela vai fazer. Lembrando que ela vai fazer 20, 10, 20, 10. Vamos ver? Vai fazer um quadradão, né? Vamos ver como é que ela vai ficar aqui, ó. Então, vou iniciar. Vou até apagar a luz. Esse aqui tem 3 estágios de luz, ó. Vamos ver se fica melhor. Luz média, luz fraca. Apagou. Forte, média, fraca. Apagou. Vamos ver com a luz apagada, acho que vai ficar melhor de mostrar. Então, vou iniciar a costura. Vai fazer 20 pontos. Parou. Olha lá, o calcador levantou automático. Agora, vai fazer 10 pontos. Parou. O calcador levantou automático. Vai fazer 20 pontos. Vai ter que casar com essa costura aqui. Parou. Olha lá. E agora, vai fazer 10 pontos. Aí. Aí, fez certinho. Olha lá. Fez o quadrado. Eu que dei uma entortada aqui, né? Mas ela fez certinho. Se a gente for contar, tá 20, 10, 20 e 10. Legal? Pra pegar bem a prática. Essa função aqui serve muito pra etiqueta, tá? Etiqueta, quadradinho, corino, né? Dá pra usar essa função aqui. Conta quantos pontos vai dar. Aí, você vai programando a máquina certinho. Próxima função. A gente vai ter aqui. Uma setinha que ela tá escrita aqui. P1. Começa com P1. Vai até o P15. Ou seja. O que isso significa? Você pode, do mesmo jeito que a gente fez na costura programada de 4 lados. Só que aqui, você tem a possibilidade de fazer até 15 lados, né? Então, tem número 1, né? Vai ir lado pra caramba aí, né? Olha lá. Segundo lado. Terceiro. Ó. 9. Como aqui vai trabalhar com 1. O dígito, o 10, vai ser representado pela letra A. O 11, pela letra B. O 12, letra C. Letra D, 13. Letra E, 14 pontos. Letra F, 15 pontos. Tá aí. Ó. Pode ver que o segundo lado da costura não tem ponto nenhum, tá vendo? Ou seja. Se você colocar ponto aqui, ela vai fazer dois lados. Se você colocar, acrescentar algum ponto aqui, aí ela vai fazendo até o lado. Se você fizer os quatro lados aqui e no quinto não tiver nada, ela vai fazer só os quatro. Ela vai fazer isso aí. Então, beleza. Aqui dá pra gente entender bem. Agora, o próximo é chamado travetinho. Olha como é que ele é. A, B, C e o D. Ou seja, o A, o B e o C, eu coloco a quantidade de pontos que eu quero. E o D, a quantidade de vezes que eu quero que ele faça isso, né? Muito usado pro pessoal que prega etiqueta, né? Pra gente fazer uma boa operação aqui, eu vou fazer cinco lados. Cinco, cinco. Ela vai fazer o retrocesso com cinco pontos. E na letra D, a quantidade de vezes. Lembrando que aqui, como tá o A, é dez, né? Ela vai fazer até quinze lados também, se você quiser. Eu vou colocar pra ele fazer isso três vezes. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer cada um a um que ele conta aqui, ele conta como... Cada tipo de costura ele vai contar como um lado. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Cinco, cinco, cinco. Ele vai fazer vai, volta, vai. Três vezes. Vamos ver como é que ele fica aqui. Colocando na máquina. Vamos ver. Vai fazer cinco pontos três vezes, ó. Olha lá. Então, a tá lenta, né? O ponto tá grande, dá pra gente ver bem. Então, ó. Um, dois, três. Olha lá. Fez certinho. Fez certinho. Pra pregar a etiqueta. Tem gente que coloca quatro vezes, cinco vezes, né? Vamos aumentar a quantidade de vezes aqui, né? Vamos colocar seis vezes. Vamos ver como é que ela fica. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Coloquei pra ir seis vezes. Vamos lá. Olha lá. Fez as seis vezes. Aí, não tem necessidade. Geralmente, três ou quatro já tá de bom tamanho pra pregar a etiqueta. Tá bom? Geralmente, o pessoal deixa com quatro pontinhos, né? Quatro pontinhos. Fica tudo quatro. Vai fazer quatro vezes. Ok. Aí, ficou faltando falar sobre uma função, que é justamente essa bolinha. Pra que que ela serve, essa bolinha aqui? Essa bolinha, ela serve quando você estiver em função programada. Pode ser o E, pode ser quatro lados, pode ser de um a quinze lados. Ou até mesmo o travetinho. Você acionou o pedal, ela só vai parar quando finalizar. Como no travetinho ele é muito curtinho, não dá pra gente ver. Eu vou fazer essa costura aqui, programada aqui, ó. Eu vou colocar trinta pontos. Trinta pontos. Olha lá. Coloquei trinta pontos, né? Com o retrocesso inicial, retrocesso final. Eu vou dar um toque no pedal e ela só vai parar. Mesmo se eu tirar o pé do pedal, ela só vai parar a costura quando finalizar os trinta pontos. Vamos ver se é isso mesmo? Com a bolinha acionada, tá? A bolinha aparece aqui, ó lá. A bolinha de função automática, ó lá. Ó lá. Ok? Vamos ver como é que ela se comporta aqui. Então, vou acionar. Mostra meu pé aqui. Mostra meu pé. Eu vou acionar. Aí, quando eu tirar o pé, você mostra a costura. Vamos lá. Vou acionar, olha só. Tirei o pé. Olha aí. Terminou aqui. Olha lá. Fez uma reta, ó. Trinta pontos aqui, ó. Então, pra isso que serve a bolinha. Muita gente pergunta, ah, pra que serve a bolinha? Eu nunca usei essa bolinha. Pra que serve? É pra isso daqui. Então, vou acionar, ó. Coloquei o pé. Vou tirar o pé. Mostra o meu pé lá, ó. Mostra até a hora que eu vou tirar o pé, ó. Tirei o pé. Olha lá. Mostra que eu tô sem o pé lá embaixo, ó. Aí. Tô sem o pé. Mesmo assim, ó. Aí, aqui o pessoal que faz a automação usa essa função. Aí pode colocar um botãozinho pra você apertar. Aí ele só termina quando fizer toda a parte dos pontos. Tá legal? Então, aí essa costura aí é interessante só pra essa função aqui, né? Quando você tem alguma costura muito comprida que passa de trinta pontos. Aí é interessante usar essa função. Senão, acaba não tendo tanta utilidade, né? Então, vou fazer uma demonstração com quatro lados. Que é o EUFGH aqui, ó. Os quatro lados, né? Eu vou pregar o próprio cartãozinho aqui da loja. Vamos ver. Que eu já tinha feito uma contagem. Tinha dado 21 e 11. Vou usar o cartãozinho aqui da loja. Como se fosse uma etiqueta. Então, vamos lá. Vamos ver se é interessante mesmo usar essa função aí, ó. Vamos ver. Ó. Levantou. Ó. Levantou. Imagina você pregando uma etiqueta, um porinho, né? Ó. Fez a costura lá. Pregou. Tá vendo? Eu vou fazer novamente. Deixa eu diminuir só um pouquinho o ponto. Acho que vai já... Vai dar certinho agora. Aí. Belezinha? É isso aí. Beleza, pessoal. Então, finalizando a parte de demonstração das costuras programadas, né? Então, do E. Do quatro lados. De um a quinze lados. E travetinho. Aí você me pergunta. Rogério, mas como é que eu faço pra voltar pra costura livre? Sendo que não tem nenhum botão que representa a costura livre. Só você pressionar o mesmo botão onde você tá. Por exemplo, travetinho. Pressiono novamente o travetinho. Voltou pra costura livre. Ó, se eu tiver aqui em modo de costura aí, pressionei novamente, ó lá. Aí ele já volta lá pra costura normal, tá bom? Ó lá. Vou colocar dois e dois, ó. E, ó lá. Retrocesso simples no final. No início e no final. Vamos ver essa parte da costura livre? Falta só um detalhe. Que ela tem tanto a costura programada. Ela faz tanto retrocesso por costura programada. Retrocesso também pela alavanca. E retrocesso também por esse botãozinho que tem aqui, ó. Também é de retrocesso. Vamos dar uma olhada, ó. Ela vai começar com o retrocesso programado. Se eu quiser fazer o retrocesso no final. No meio do material. Mostra. Mostra. Olha lá, ó. Tá dando retrocesso, ó lá. Ó a costura voltando, ó. E na alavanca também. Mostra a alavanca agora. Vou mostrando a alavanca, ó. A alavanca também. Que a alavanca aqui o pessoal já conhece, né? É mais convencional. Beleza? E aqui a gente finalizou a parte das funções, né? Pra que serve cada botão deste painel. Pessoal, se você gostou do vídeo. Se você curtiu o vídeo. Deixe aqui no vídeo o seu joinha. Se inscreva nesse nosso canal, né? Dá uma força pra gente aí. E te vejo nos próximos vídeos. Até mais.